Eu vim aqui fazer esse vídeo, tá? Pra tá mostrando para vocês uma estratégia que está funcionando somente nesta plataforma, tá? E nesse vídeo, diferente dos outros, das pessoas... Porque tem muito vídeo no YouTube que as pessoas falam assim Revelei um bug, veja como está funcionando Porém, nunca mostra no computador, tá? E nesse vídeo aqui, eu vou mostrar na tela do meu computador Uma estratégia que está funcionando para o Fortune Tiger, tá? Então, preste bastante atenção para você que tem banca baixa ou banca alta Essa estratégia está funcionando muito bem, tá? Pessoal, eu estou aqui, tá? Com o site aberto já Estou aqui com uma banca baixa, tá? Pra mostrar pra vocês que é possível sim subir na banca, tá? Vocês podem ver que eu estou com R$196 E a estratégia que a gente vai optar é a seguinte A gente vai fazer aqui, ó, R$2, tá? Fazer a apostinha de R$2 A gente vai desativar o Turbo Vamos rodar quatro vezes Uma Duas Três Quatro Vamos ativar o Turbo Rodar duas vezes Não caiu na segunda Aumenta Vocês viram, hein? R$800 Então, basicamente é essa a estratégia, pessoal Vocês viram Que dá sim pra aumentar a banca, tá? Que eu estava com R$196 E a estratégia foi essa Desativa o Turbo Roda ali as três vezes Até quatro, tá? A gente pode estar rodando Vou mostrar aqui de novo Desativa Uma Duas Aí, ó Já ganhei de novo, entendeu? Então, é para vocês verem Que realmente funciona Se já ganhou aqui Nem precisa ativar o Turbo Mas Sempre façam dessa forma Rodam até três vezes, tá? E Sem o Turbo E se não ganhou Ativa o Turbo E roda Não ganhou Dobra Roda com o Turbo Ativado Até ganhar Ganhou Desativa o Turbo Beleza, galera? Essa é a estratégia Espero que vocês gostem E apliquem Porque realmente funciona Realmente vale a pena E vocês viram aí Eu estava com a banca R$196 Agora eu estou com R$902, tá? Então Se esse vídeo te ajudou Deixa o like R$902, tá?